E daí vocês entendam, a Jovem Pan hoje está perdida, perdida. Eles vivem um clima de total insegurança jurídica, que é o ônus de você ter uma empresa no Brasil, principalmente uma empresa de mídia. Mas, na verdade, uma empresa de qualquer outra coisa. O Brasil vive uma insegurança jurídica completa, eu quero ver um advogado discutir isso comigo. Uma vez eu fiz um debate fechado para empresários com o Cacaio, o grande advogado do Cacaio, eu me dou muito bem com ele, para discutir esse assunto. Ele tomou uma lambada no debate, ele tentou todas as chincanas do mundo, e ele não conseguiu se justificar. Porque a posição do Supremo Tribunal Federal já era, naquela época daquele debate, indefensável juridicamente. As pessoas que defendem, não defendem porque elas dizem que está correto juridicamente. Elas defendem porque elas dizem, dane-se o jurídico, esse é o único jeito de parar esses bolsonaristas malucos. Então, esses veículos deturparam tudo o que eu disse, e aí veio um promotor, esquerdinha, estrelinha, todo mundo sabe quem é, eu já tenho a ficha completa, que resolveu entrar com uma ação civil contra a Jovem Pan. Ministério Público Federal de São Paulo. Nem procurar o nome do cara. E aí, entrou lá, notificou a Jovem Pan. Eu olhei aquilo e falei, poxa, ótimo. Ótimo. Ministério Público Federal de São Paulo, Justiça Federal de São Paulo. Justiça Federal de São Paulo tem os melhores juízes do Brasil. Vão melhor. Entrem com o mandado de segurança no TJ de São Paulo. Porque aí você sai da esfera do Xandão e discute esse assunto na justiça comum. Fora das mãos do imperador. Eu achei ótimo. Pô, eu conversei com o meu advogado, ele falou que esse era o... No entanto, a Jovem Pan entrou em pânico. O Pan... O Pan não entende. A Jovem Pan entrou em pânico. Tutinha começou a achar que ia perder a concessão e não aguentou o rojão. Foi isso que aconteceu. Não aguentou o rojão. Eu liguei. Eu recebi a ligação no dia que saiu. Me falaram, Paulo, tem como você não fazer o programa hoje porque a gente está vendo o que vai acontecer. Aí eu falei assim, ué, claro. Como assim? Emissora de vocês? Claro, não tem problema nenhum. Pô, ótimo. Estou enrolado. Vou fazer outras coisas. Daí veio isso. Depois, viraram e falaram assim, no dia seguinte me pediram para não fazer de novo. Aí eu pedi a semana fora. E daí, na quinta ou na sexta-feira, me ligou o jurídico dizendo que nós estávamos sendo afastados por um tempo até que eles pudessem responder as demandas, porém não demitidos. E daí, meu amigo, aí eu falei assim, olha, vocês fraquejaram. Esfraquejaram. Eu entendo, de novo, me compadeço, entendo, mas essa atitude é errada. Vocês não podem retroceder. Não podem. Porque se eles forem fechar vocês, eles vão fechar de qualquer jeito. e entre a desonra e a guerra, a Jovem Pan escolheu a desonra e terá a guerra. E aquilo foi, foi, assim, muito triste. Foi um momento onde, não, mas daqui a pouco você volta. Quanto tempo que vocês querem que eu fique fora? Não, mês que vem você já volta. Aí, gente, eu vou dizer para vocês, chega um momento onde existe uma, e eu vou fazer uma live só sobre isso com vocês, sobre reorientação de estratégia. Mas a minha missão mudou. Minha missão, naquele momento, a minha missão era impedir que a ditadura se instaurasse de forma completa no Brasil, pelos meios institucionais. Hoje, eu entendo que a minha missão é fazer, conscientizar a sociedade, o Brasil e fora dela, de que o Brasil rompeu o Estado Democrático e o Direito. As atitudes do governo brasileiro não deverão mais ser reconhecidas da forma que são. As decisões já estão começando a ser ignoradas aqui nos Estados Unidos. Existe um trabalho de conscientização de forma que, provavelmente, o meu futuro será em um veículo de mídia dos Estados Unidos, para escrever para o público daqui e comunicar ao público daqui o que está acontecendo. E claro, que eu vou continuar falando com vocês, mas eu me volto ao público americano também, porque eu domino o idioma, eu conheço a política americana, eu conheço as autoridades americanas e os políticos americanos e os influenciadores americanos e eu entendo que o meu trabalho é necessário, vai ser necessário fazer isso daqui para frente. também é necessário produzir, e esse é o meu, muita gente perguntando se eu vou para o Oeste ou não, não recebi nenhum convite, acho o Oeste espetacular, já participei de programas com eles, são todos meus amigos, todos, são todos meus amigos. A minha preocupação com o Oeste é a vulnerabilidade deles, estando no Brasil, infelizmente, estão sujeitos à ditadura brasileira. E é importante que vocês entendam isso, a mentalidade é essa, a mentalidade é, nós estamos sob a ditadura Vargas, os tempos não são normais, não lidem com a ideia de que vai ser tudo igual era antes, não é, não será, vivemos agora sob a ditadura Vargas, vivemos sob a ditadura do Partido Comunista Chinês. Então é preciso que nós utilizemos a tecnologia e por isso que o VPN é urgente que o VPN se disseminem no Brasil, para que nós possamos construir algo aqui fora, protegidos pela primeira emenda dos Estados Unidos, onde o Império das Leis ainda subsiste, protegidos pela primeira emenda da Constituição Americana, pelos direitos contra a perseguição política que o governo dos americanos concede daqui construir um veículo de imprensa. E essa é uma missão importante na qual eu quero contribuir daqui para frente. Não vou abandonar vocês. Não vou. Eu continuarei, como é que eu posso abandonar quase 50 mil pessoas me assistindo agora? Tem mais audiência agora do que a Jovem Pan. Tem mais audiência agora do que o CNN. Com todos os bloqueios do Alexandre. comovente. Comovente. Nos próximos, nos próximos, óbvio, assim, eu ainda estou delineando os meus planos. Eu devo ter um programa duas vezes por semana no Brumble, devo continuar com entrevistas, algumas entrevistas em estúdio, vou continuar trabalhando muito fortemente para aumentar a minha presença e estou negociando a fechar com um veículo grande de mídia tradicional americano para falar de Brasil. Vou continuar a minha ação com o Congresso dos Estados Unidos, a minha ação com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a minha ação com os influenciadores americanos, estarei no CPEC, na maior convenção conservadora, de novo em março, início de março estarei lá cobrindo pelo Rumble e hoje o meu objetivo é garantir que as pessoas no mundo saibam o que está acontecendo no Brasil. As pessoas precisam saber que existe jornalista com passaporte cancelado, as pessoas precisam saber que existe gulag no Brasil, que existem pessoas presas sem o devido processo legal, as pessoas precisam entender que o direito ao habeas corpus está sendo violado, as pessoas precisam entender que veículos de imprensa estão sendo achincalhados e chantageados por entes do Estado, as pessoas precisam saber que existem centenas de jornalistas e deputados e senadores que não podem falar, seja por censura imediata, seja por chilling effect, as pessoas precisam saber, o mundo precisa saber o que se passa no Brasil. Eu vou respeitar todas as leis, eu estou nos Estados Unidos, a lei da terra é a lei americana, eu estou protegido pela primeira emenda, se o governo brasileiro quiser tomar ações contra mim, eu vou, uma vez que tiver ciência das ações que eu tenho, vou procurar a melhor forma de esclarecer as autoridades, se elas quiserem que algo seja esclarecido, sobre a minha atuação, protegida por todas as convenções internacionais, todas. não há o que fazer do ponto de vista legal, não há contra jornalistas que estão agindo dentro da verdade. Você veja o Glenn Greenwald, jornalista de esquerda, um homem que desmascarou a CIA, um homem que desmascarou a NSA, um homem que foi contra a Lava Jato, esse cara diz que pela primeira vez tem medo de falar. Pensa na profundidade disso. O The New York Times já tem matéria me citando dentro do Washington Post falando sobre a situação do Brasil. e eu vou aumentar a intensidade disso. Claro que asfixia financeira é uma preocupação e pra isso eu conto com você. Assim como eu não abandonei, eu tenho certeza que vocês não vão me abandonar. Tchau.